Vivem no mundo da Lua. Esta é a primeira empresa privada a entrar na corrida espacial com a missão de transportar turistas até a órbita lunar. A sede fica num antigo aeroporto militar da ilha de Man, no mar da Irlanda. As naves e equipamentos russos de segunda mão da era soviética estão sendo modernizadas. O dono da empresa explica que os módulos deixarão a Terra a bordo de foguetes, como os que levaram o homem à Lua pela primeira vez em 1969. São, na verdade, três passageiros de cada vez. Então tem que imaginar que um está aqui, ao lado de outro e mais outro. Ou seja, não dá para se movimentar. Durante os três dias de viagem da Terra até a estação espacial, tem que ficar nessa posição, não dá para sair. Na órbita da Terra, os viajantes serão transferidos para cápsulas maiores, onde terão um pouco mais de conforto para a segunda etapa da aventura em direção à Lua. As cápsulas têm 90 metros cúbicos de área útil. Isso dá, mais ou menos, o tamanho de um pequeno apartamento de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Na prática é assim, ó, bem apertadinho. Segundo a empresa responsável pelo projeto, dentro de três anos, no máximo, duas dessas cápsulas já estarão no espaço, prontas para receber até seis passageiros de cada vez. Agora, para fazer essa viagem, que pode durar até cinco meses, cada turista espacial terá que desembolsar o equivalente a 300 milhões de reais. Este ex-astronauta russo explica que a empresa desenvolveu motores movidos basicamente à eletricidade e à energia será solar. A ideia não é pousar na Lua, apenas sobrevoá-la umas 20 ou 30 vezes. Os passageiros voltarão à Terra nos pequenos módulos. Loucura? Excesso de imaginação? Sonho impossível? Quem viu o primeiro passo na Lua há mais de quatro décadas sabe que o céu não é limite para o homem.